Presidente, o nosso gano, 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 Tchau, tchau. 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 E agora a malvação os nossos heróis Os nossos heróis A verdadeira revolução não pode atingir o seu auge Se a mulher não ocupar o seu espaço no trabalho e na sociedade A questão Pirinope é o número a seguir Sai desse A bandeira da casa Sabe o nosso heróis Nunca, nunca, nunca esqueceremos A bandeira pintada com o sangue dos nossos heróis Nunca, nunca, nunca esqueceremos O seu nome e os seus ideais Nos corações Tem multidão Pai amigo e Pedro Deixa sem paz Nos corações Tem multidão Tem multidão Toda só em mim Pai amigo e Pedro Deixa sem paz Deixa sem paz Deixa sem paz Pai amigo e Pedro Deixa sem paz Que eu me salvarei Até nosso pai Deixa sem paz Das tuas noragê Se dá-nos Se dá-nos Eu tenho Tentei mandar 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 Eu vou nos sentir, a tua causa, Perdeu-te os nós, e posso relar, E fez-te o melhor, na tua vida, Outra externação, vida de viver, Para nós nos sentir, E jogado de dor, e de muita saudade, Até o nosso mar, Descança em paz, Da tua coragem, Sinta nos herdeiros, Desde o andar, A voz da graça, E jogado de dor, e de muita saudade, Até o nosso mar, Descança em paz, Da tua coragem, Da tua coragem, Viva Lima! Lima! Patria! Lima! Unidade! É, é, é! É, é! Unidade! É, é! É, é! É, é!